Olá Beluncira, agora é o tempo de explorar a Lutã Conavá Música. Hamuto Kohau, Meli Husibanda Galaxy. Bem bem, a mim toca música, mas de hoje nós eles precisamos para a Lutã Conavá Ciência de Música. Então eu sou muito feliz sobre a vibração e produzir a onda de sonoradas. Estamos com a onda de sonora em modo que fizemos todos os seus aprendizes e deixamos a vibração e nos transformamos com a vibração. O tamanho da frequência dos ondas sonoras se cria diferente. O tamanho dos ondas sonoras é a relação com a capacidade e a energia do nele. A frequência da frequência dos ondas sonoras se cria, mas acontece quando a gente se cria. O tamanho da frequência dos ondas sonoras é a relação com a capacidade e a energia do nele. A frequência da frequência dos ondas sonoras é a relação com a capacidade de aberturação e a qualidade. Então, vamos lá, vamos lá. e a onda barra e a segunda idade. Depende da Manolo Rico, entre região rua e região lima, ondas cada segundo. Lígamos no turno, no motor, caminheta bot e lígamos no frecuencia kick, vai entre atos hard e atos nem, ondas cada segundo. Instrumento de música produzindo som e som. Lígamos a vibração e produzindo som e som. Lígamos a vibração e produzindo ondas sonoras. Lígamos a flauta, a coluna e o instrumento produzindo som e som. Lígamos a vibração e produzindo som. Lígamos a vibração e produzindo som e som. Lígamos a vibração e produzindo som e som. Lígamos a vibração e produzindo som. Lígamos a vibração e produzindo som. Lígamos a vibração e produzindo. Láminne Turet I've been playing drums since I'm four years old, and then I want to encourage you to learn to play drums. To play drums is very important, it's very good, it's helpful to bring everybody together and help us to move forward. I hope you like it, thank you. I have been playing drums in Senegal, and I'm going to play drums in Senegal. I'm going to play drums in Senegal. Ia Senegal, Ia Lianain, nebe conta a história da comunidade xíra, bolu griots. Griots xíra, mak usa tambor sabar ba xíra ni historia. Tau atenção didiak ba tambor sabar xíra ni forma no karakteristika nebe lahanesan. Nebe muda tambor ni liang mos. Primeiru, ma itahare tambor nder. Carakteristika hosit tambor nder ni anmak, Primeiru, naruk. Segundo, loke hosikaraik. Baimbaim, sayanesan tambor, principal hodi lidera ihabanda ka grupu. Tuir mai, tambor benben. Carakteristika tambor benben, mak, Primeiro, o que é 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 o que é. No barco, você pode usar o tambor da hulu, mas você pode aprender a tocar o que é o que é. No primeiro, o tambor é o Tchol. Tchol, o botão está fechado, é o melhor bateria. Tchol. Características de tambor tchó nian, mas, primeiro, tá caos ikraik, no segundo, modelo, hanesan mantolul. Nia ia liang nebe tuun liu, kaki liu, ia banda ka grupo. Furak, tambor hirak nejotu, husi senegal. Agora, maita haré timor-leste ni babadok. Ia timor, ita iha tambor, babadok, bababot. Maimbaim ita usa, atu celebra ou halo tradição. Hanesan simu bainaka, ou festa ea comunidade. Maimbaim iha ne, ha wakara katudu, saira mak iha honi limang babadok. Nia medida, ni aaz, anesane, maizu menos, no iha kuak iha okos. No iha klaran iha kesi, kesi hotali, nebe stika kulit husi leten. Antau, bainhira iha tabaku, idanemak ne lian. Imi gosta tambor hirak ne, hau fiar katak imi gosta. Ida ne bemak imi e favoritu, kak imi gosta liu. Ida ne su saratu hili, loskalae. Hau heng katak, imi gosta aprende sciencia con laba instrumento musica sira, no tipo diferente tambor nian. Adeus! Música 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 Música